E mais uma vez a Bizarre trazendo uma moda jovem com preço daqui, ó, campeão pra você. E olha, condições de pagamento super especiais, duas vezes no preço que a gente vai mostrar, certo? Ok. Ou um cheque direto pra quando? Pra 10 dias. Pra 10 dias. Cartão de crédito também estão aceitando tudo, qualquer negócio pra você. Olha só. Ou em duas vezes. Ou em duas vezes também, tá? Aqui você tem camisetas Gola Polo importadas da Itália. Essa saindo por quanto, Rosa? 14 reais. 14 reais. Tem nessas opções de cores pra você escolher de listras. Bem legal essa camiseta ampla. E aqui camisas de manga longa, fabricação da Bizarre, também pelo mesmo preço. 14 reais. 14 reais, tá? Nessas opções aqui de cores tem lisas e tem listradas pra você escolher com dois bolsos também. Aqui você vai encontrar vestidinho em jeans, tem calça também em jeans, tudo fabricação própria da Bizarre. Aqui quanto? 17 reais. 17 reais calça jeans. Bem transada, hein? Legal. 17 reais calça color também nessas opções de cores aqui, 17 reais. Tem essa com faixa na lateral, 17 reais. Preta, 17 reais. Preço muito bom, preço de fábrica. Aqui essas peças estão saindo por quanto? 7 reais. 7 reais. Tem essa blusinha com botãozinho, tá? Bem legal também, preço super especial. Tem nessas opções de cores. Camiseta, botãozinho, 7 reais, Rosa. Olha só, tem listrada também com uma malha bem legal. Tudo fabricação própria aqui da Bizarre. 7 reais, 7 reais. É preço de arrasar. E aqui você vai encontrar as blusinhas femininas por 5 reais. Eu tô falando que é brincadeira, é muito barato. Tem essa decotada atrás, bem justinha, pra você ficar com um copinho legal. Essa promoção na Bizarre vai até a próxima, sexta-feira, segunda, sexta, das 9 até... 18 e 30. Sábado, das 9 às 18, domingão, das 10 às 16 horas, só aqui no Campo Limpo. Estrada do Campo Limpo, qual o número? 3464, loja da fábrica, telefone 511-6162 e o Shopping Penha, loja 244, telefone 2960088. E a rua Marconi, número 70? A rua Marconi, número 70, 231-4656. Marconi e Shopping Penha não abrem no domingo, mas aqui no Campo Limpo você pode aproveitar. Aqui é loja de fábrica Bizarre.